eu vou soltar ele aqui para que vocês possam ver a soltura dele vou chamar aqui o câmera para se aproximar um pouco e aí eu vou colocar ele aqui e botar ele para ele ir embora certo o câmera vai dar uma focada aqui olha só ele já sentiu que aqui tem mata pegando bem câmera vou soltar ele aqui olha pessoal liberei aqui ele vai embora ele ganhou espaço e ele já se embriou na natureza então pessoal é isso aí sempre estarei fazendo esse tipo de trabalho sempre que alguém me chamar para fazer um resgate do animal eu estarei pronto para ir e isso devolver a natureza essa é uma missão e se todo mundo quiser assim certamente a natureza agradece então em qualquer lugar que eu vou chamar para fazer a captura de qualquer tipo de animal para soltar a natureza inserir na natureza eu estarei pronto para ir então é mais um vídeo para que vocês possam acompanhar peço a vocês que deixe muito like compartilhe com os amigos para ajudar esse trabalho a crescer